Um grave acidente fatal foi registrado na RO-010. O acidente aconteceu nas proximidades do balneário conhecido como o Balneário do Amoroso, a 18 quilômetros de Pimenta Bueno. De acordo com informações, o condutor da motocicleta seguia no sentido Rolim de Moura para Pimenta Bueno. Acabou colidindo frontalmente com um caminhão, que trafegava no sentido oposto. Uma unidade de resgate do corpo de bombeiros chegou com brevidade ao local. Porém, a vítima não possuía os sinais vitais, restando constatar o óbito da vítima. A polícia militar foi acionada isolando a área do acidente e acionando a polícia técnica, que realizou os trabalhos periciais. A colisão foi tão violenta que a motocicleta ficou totalmente destruída, com a vítima sendo arremessada ao solo. A vítima, Valdinei de Jesus Maia, de 41 anos. Após os trabalhos da polícia técnica, o corpo foi liberado para a funerária de plantão onde foi realizado o translado do corpo para o município de Ministro Andreasa, onde residem os familiares. As demais são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV. Jornalismo da SIC TV. Jornalismo da SIC TV.